O serviço Ligue 180 de orientação e encaminhamento de denúncias sobre a violência contra as mulheres passa a ter um canal exclusivo de atendimento pelo WhatsApp. O Ligue 180 agora tem atendimento exclusivo às mulheres pelo WhatsApp. O serviço é de graça e é uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a Meta, empresa proprietária do aplicativo. A nova ferramenta conta com tecnologia de inteligência artificial. É preciso registrar o número do celular 61996-100-180. Ele fica ainda perguntando por você, a mensageirinha que é o chatbot pergunta se você já quer encerrar, se está tudo bem. Ele faz esse atendimento, né? Ele não é apenas uma mensageirinha que você busca o tempo todo. Ele também procura a vítima dependendo da situação que é colocada ali. Ele consegue fazer essa identificação. A primeira-dama Janja Lula da Silva participou do lançamento do novo canal e fez uma visita à central de atendimento. Esse realmente é um lugar que salva vidas. A pontinha, o comércio está aqui. E eu queria dizer para vocês que o trabalho de vocês é muito importante nessa cadeia de rede de proteção às mulheres. Esse novo sistema vai permitir ao Ministério das Mulheres a coleta de dados específicos relacionados a cada tipo de violência. Essa produção de informações será fundamental na elaboração de políticas públicas. É garantir que nós tenhamos acesso aos dados de quais são as maiores violências, as regiões, quais são as maiores demandas das mulheres, se é demanda de denúncia, se é demanda de informação, para que a partir daí a gente possa pensar políticas públicas efetivas para enfrentar a violência.